A CIDADE NO BRASIL Nossa saudação, principalmente porque iniciamos o ano, 2007. É muito comum você ver em toda a mídia, de uma maneira geral, os programas de início de ano falarem sobre prognósticos, o que nos espera no ano de 2007. Nós temos as famosas previsões astrológicas, e aí entra não só a astrologia tradicional, como a chinesa, runas, tarô, enfim, tem de tudo, para todos os gostos. A gente não vai fugir deste mote geral. Mas queremos aqui trazer uma fundamentação espiritual de qualidade e falar, sim, dessas transformações. Porque a cada ano nós queremos mesmo que o ano possa, de alguma maneira, ser enriquecedor, ser pleno de significados. Enfim, nós fazemos projetos, nós projetamos transformações, e, lamentavelmente, muitas vezes chegamos lá no final do ano e falamos, poxa, lá no começo do ano eu pretendi fazer isso, e estou aqui e não comecei. É complicado. Só que essa atitude individual, ela tem um reflexo só na nossa pessoa. Mas nós compartilhamos uma escola, nós compartilhamos um espaço. O nosso progresso só se fará através do nosso caminhar. Mas nós não daremos um passo se não tivermos a colaboração do próximo. Portanto, nós compartilhamos todo um espaço, uma vida, e, portanto, sim, a somatória desse nosso descaso com a vida, de uma maneira geral, estabelece aquilo que a cultura oriental já definiu como karma coletivo. E as transformações que passam, o mundo sempre passou, mas nós estamos vivendo tempos de balanço, vamos dizer assim, em que vários ciclos começam a entrar em suas fases decisivas, por isso estamos vendo tantas transformações em todo canto do globo, dizendo de transformações as maiores dos últimos 100 anos, as mais significativas dos últimos 300 anos, a temperatura mais alta de todo, desde que começou a medir a explosão solar, e vai por aí afora. Há uma infinidade de parâmetros, um livro dos recordes, um tanto quanto assim, às vezes, sinistro sim. Mas só é sinistro para aqueles que estão distraídos na vida. Então, para falar desse início de ano, dessas grandes transformações, eu trago aqui um grande amigo que aprendi a admirar já há muito tempo. Eu estou falando de José Carlos Zanarotti, que lá na Rede Boa Nova de Rádio, tem sido uma... tem tido uma participação frequente com o Sidney Carvalho no programa Chama Crística. E ele é o nosso convidado por uma razão muito especial, que eu vou dizer daqui a pouquinho. Zanarotti, é uma alegria imensa tê-lo aqui no início do ano. É uma alegria muito grande estar junto com vocês, e é uma alegria maior ver o crescimento da primeira televisão espírita. É uma alegria também poder falar com você, caro amigo, nesse início de ano. É o início de jornada, o caminhar diferente, plugar na espiritualidade, para que nós possamos, com essa energia suficiente, a continuar o caminho, vencer os obstáculos, e sempre teremos, e nunca perderemos, o amparo espiritual. Está vendo? Essas sábias palavras de muita convicção, tem uma razão de ser. Ele está no caminho já há um bom tempo. Zanarotti, como é que você se tornou espírita, Zanarotti? Olha, não faz muito tempo não, faz 42 anos. Como é que foi isso? Olha, eu vivi uma vida normal, católico, para não dizer que era ateu, até que eu tive uma manifestação, eu tive um câncer no testículo. De uma questão de um espaço de uns 10 dias, o testículo ficou do tamanho de um ovo de pato. Procurei um especialista, ele falou, aparentemente era uma varicocele, constatou que foi naquela ocasião um dos cânceres mais perigosos. O médico que me assistia, era um especialista, ele disse, eu vou ser muito sincero contigo, você tem isso, 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 a possibilidade é mínima, mas eu vou fazer todo o esforço para superar. Procedeu à cirurgia, extraiu um testículo, e comecei a fazer radioterapia, naquela ocasião era só radioterapia, químio ainda. E eu tinha já dois filhos, pequenos, aí o meu irmão me convidou para frequentar um centro espírita, era um grupo de trabalho ramatiz que fazia materialização. E dali eu fiquei apaixonado, a manifestação espiritual materializada. É indescritível. E dali eu debrucei em cima do livro, principalmente no aspecto da terapia do câncer, porque do câncer, da recisiva do câncer, e o ramatiz é muito preciso, o problema cárnico, é o caminho, toda doença é um caminho que você tem que obstáculo, e aquele nódulo que você, ao longo do caminho, das reencarnações, e eu me integrei no grupo. Vinto com o médio principal do Ercílio Mais, com o Ercílio Mais, o médio principal de Ramatiz, aí teve um relacionamento muito bom, conviver com a família, aí eu fui adentrando ao conhecimento das obras. Nesse período, o meu filho maior teve broncopenumonia. E eu cheguei a respeito da minha doença, falei, não vou alardear para todo mundo. Eu falei para determinadas pessoas, para o meu sogro, com o tio meu, com o meu pai, quando eu fui falar com o meu pai, então, a minha mãe, a minha mulher, ouviu. Então, aí foi aquele desespero. Quando, eu não aconselho ninguém pegar o meu modelo. O meu filho estava com broncopenumonia, e a minha esposa, levou a data, ele disse, olha, o teu filho não tem cura e a senhora é culpada. Onde? Graças a Deus, ele disse isso. Ah, é? Então, explique. Graças a Deus. Aí, um primo meu disse, procura a homeopatia. Homeopatia, o que é isso? Naquele tempo, os médicos homeopatas eram presos como charlatões. Tinha um outro aí que não mexia com ele, porque ele tinha um embasamento espiritual e foi o doutor Estevam José de Almeida Prado. O famoso Almeida Prado. E um grande cancerologista e espírita. Então, ele me fez uns testes, ele me pediu um ovo galado, eu levei, tomei. Quando eu saí do consultório dele, eu falei, doutor, e o meu problema? Ele falou, operou? Não gostou. Tomou radioterapia? Tomou. Não gostou. Aí, ele me fez uma vacina, eu tomei a decisão de fazer outro caminho, enfrentando a minha doença e acontece que em vez de eu piorar, eu comecei a melhorar. Foi administrando as crises. E eu debrucei em cima da homeopatia. Eu sou autodidata, faz 40 anos que eu estudo homeopatia e não conheço quase nada. E o meu filho se curou de broncopenomonia. Se eu curei, eu não sei, porque eu não fiz exame para ver se eu tenho ou não o câncer. Essa é a minha história. A base da minha cura foi a transformação toda. Aí que você me perguntou, o que te curou? Não sei. Foi o espiritismo? Sim, o espiritismo foi o alicerce. Aí, sabe como aquele veslumbre? Você entra na espiritualidade, você procura... Aí eu entrei na teosofia, comecei a praticar yoga, eu comecei a meditar junto com os budistas, fazer retiro espiritual, entrei no ciclo esotérico, entrei na Orde Rosa Cruz. E tudo isso foi um soma de conhecimento para você poder navegar numa tempestade. Aí eu perguntei para o meu guia, em que barca que eu fico? Ele fica com uma barca só. Eu falei, qual? Ele me deixou sozinho para me decidir. Então, hoje, na fraternidade... Isso é mentor mesmo. É o mentor mesmo. Deixou eu na mão. Não, na sua decisão. É da minha decisão. Com o maior respeito. Então, é um índio, eu venero muito, o Tupan, e ele me disse... Aí eu fiquei na Orde Rosa Cruz, que eu comecei a melhorar o meu entre os exercícios, e dentro da doutrina espírita, melhorando cada vez mais. E até hoje eu estou procurando tentar me tirar as minhas tempestades tempestades negativas. Certo. Né? E eu debrucei dentro da homeopatia, dentro da fitoterapia, mais recentemente os florais. E nós fundamos a fraternidade no dia 7 de março de 1972. No dia 7 de março ela completa 35 anos de existência. e nós lastreamos dentro do meu... da minha cura, a cura da minha família, o trabalho que nós passamos para o semelhante, mas não para safar do problema, porque a doença nada mais é do que um soma que você mesmo construiu. Sim. mas para você fazer uma transformação interior, para você ser melhor do que foi a ontem, melhor do que foi a 5 minutos, melhor do que foi a 1 segundo, aquilo que Jesus disse, orai de 20 reais. Tá certo. E tem mais, ele tomou uma outra decisão que já faz também muito tempo, eu falo sobre isso logo após o intervalo. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza que quando você entrar aqui e conhecer, ninguém vai precisar pedir para você doar, vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz, porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. Leve para casa em DVD uma homenagem a Chico Xavier. Foi aquele programa Pinga Fogo onde o Chico abordou todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier e Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD pode ser seu por apenas R$ 23,00. Ligue para 0 operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior arroba tvmundomaior.com.br E tenha essa recordação que traz também a musicalidade de Ana Ariel meu senhor ouve esta prece faz-me viver para ti DVD Boa Nova na TV especial 400 Chico Xavier arte e espiritualidade para você agora em DVD drogas a gente de dor a patrocinar a perdição de muitos que a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente se perdem nos turbilhões deste flagelo humano e no mundo espiritual como é que se estrutura o tráfico como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicomano mais uma obra da Mundo Maior Editora nós da Rede Bandeirantes como espero que você empresário também ajudamos as casas André Luiz as obras que se veem aqui são emocionantes são dignificantes isso é um trabalho que a população precisa então se você puder e se você também se tocar com isso ajude as casas André Luiz somos a banda Calypso estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo ligue para o número que está aí na sua tela agende a sua visita e virem conhecer essas crianças tão especiais ok? um beijo no coração de todos alguns girassóis já nascem iluminados outros precisam da sua luz ajude as casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida seja uma pessoa iluminada faça sua doação para as crianças das casas André Luiz essa obra das casas André Luiz é uma obra que pode ser conhecida pelo Brasil inteiro é obrigação de todos nós que somos homens responsáveis não só visitar esta obra mas como também auxiliar e dar o seu benefício para uma obra de tanta gente benfeitora é uma coisa que emociona aqui é a casa de Deus lembrando a todos vocês que o clube Amigos da Boa Nova está esperando a sua ligação principalmente você que já se conscientizou de que a ação de caridade que é uma ação muito importante de auxílio a nós próprios é o nosso próximo afinal a caridade começa conosco nós precisamos de alguma maneira ampliar esta esta grande esperança esta revelação fazê-la chegar a todas as pessoas para que elas possam a partir de uma vida renovada a partir de uma nova consciência possam efetivamente trilhar uma vida mais plena está aí a proposta do espiritismo né junto a todas uma enormidade de propostas do mundo mas principalmente você que se sintoniza com o ideal espírita entenda a importância de colocarmos a luz o candeeiro bem alto venha fazer parte do clube Amigos da Boa Nova e vamos todos juntos abraçar a todos os outros 0800 12 18 38 ligue e participe Zanorotti você também é conhecido né e tem como uma referência será? é vocês estão vendo aí olha gente vocês estão vendo 70 anos 70 aninhos com essa energia com esse brilho com esse gás com essa vontade sempre trabalhando pela espiritualidade aqui e ali enfim é um dinamismo né e eu falo referência por quê? porque tem muita gente que acha não vegetarianismo ah esse negócio aí ao longo do caminho pode falhar e você também tomou uma atitude pelo vegetarianismo não antes disso ao longo do caminho para expurgar mais a total da minha negatividade a falta né de entrar em sintonia há uns 15 anos atrás eu tive câncer de próstata só que eu já tinha algum conhecimento aí eu debrucei dentro da minha decidi a pressão foi muito grande para fazer cirurgia eu falei eu faço a cirurgia se o guia espiritual autorizar aí foi um trauma né na família te chamaram de fanático fanático o espiritismo vai te levar na loucura eu falei bom se eu sou fanático não sei eu tomei decisão vocês me respeitam se eu vou morrer se eu fazer cirurgia qual é a possibilidade de sobrevida zero então por que que eu vou fazer aí eu debrucei na homeopatia na fitoterapia hoje eu ajudo as pessoas que estão com essa moléstia e tá tendo excelente resultado agora eu quero amigo telespectador eu quero deixar bem claro esse é o meu modelo eu não tô intuindo ninguém abandonar um tratamento convencional seria uma loucura mas é necessário a gente abarca o grau da moléstia e o benefício porque a gente tem que tomar a consciência que nós estamos aqui de passagem a própria doutrina espírita nos dá essa segurança né e a tua postura é muito séria então através da minha doença do meu caminho eu procuro orientar as pessoas e a decisão ao especialista do médico pra ver o grau da cura e o que é mais extraordinário que aconteceu comigo Jete devido ao câncer que eu tive no caso do testículo e próstata eu poderia ser impotente e estéreo eu só fiquei estéreo olha que interessante eu sou estéreo eu não sou impotente agora por que que aconteceu isso não sei tem algumas coisas que só a hora que voltar eu não estou preocupado agora Zanarotti o vegetarianismo qual a obra fundamental do Ramatiz que te levou a assumir isso olha a obra inicial que Ramatiz retrata do porquê do vegetarianismo é a fisiologia da alma magnífica obra além disso foi atacado de todo lado mas hoje a ciência está comprovando e olha eu tenho amigos hoje médicos o ciclo de amizade entre os médicos é muito grande e aqueles alopatas a gente orienta para humanizar mais o tratamento principalmente na parte de oncologia deixando o consulente o paciente tomar a decisão e eu dou em muitos médicos eu digo para ele vamos humanizar orelha de muitos membros agora depois que eu puxo a orelha eu falo puxa é muita pretensão minha aí depois eu falo não fui eu que falei quem que mandou falar eu não sei espertinho ele né gente mas a obra máxima aí teve obras agregadas né existe nós temos um médico que trata também o câncer através do vegetarianismo que é o doutor Cid Federman ele é vivo ainda ele nós temos a que me ajudou muito nessa transformação da alimentação foi a macrobiótico não na hora da culinária mas a parte filosófica da macrobiótica é rica isso me deu uma segurança muito grande e eu sou um vegetariano ao extremo porque eu também não tomo leite e não como também é uma questão muito séria a questão do leite tem uns estudos aí meio de arrepiar o cabelo ai meu Deus adoro o leite é é o troço de arrepiar o cabelo bom então vamos mudar de assunto bom aí a respeito disso devido você estar no mundo estar vivendo no mundo totalmente antagônico com vibrações muito pesadas e nesse momento a minha sensibilidade mediúnica ficou muito sensível eu voltei a comer um pouco de fritura e se alimentar de peixe cada mês cada dois meses eu como um peixe às vezes frito às vezes assado entendeu agora essa transformação do vegetarianismo não é só mudar o cardápio a gente tem que aprender comer a comer é um ato sagrado Deus se sente é um ato daquele alimento que vai te alimentar o teu o templo do espírito e é muito sério e você tem que mastigar muito bem para preparar porque a digestão começa na boca Zanarotti ó eu toquei num ponto aqui que ele adora falar eu sei que você também está gostando mas ele volta aqui tá bom mas eu trouxe ele por uma razão específica é exatamente isso daí o Zanarotti tem um um leque assim de temas e assuntos que ele domina mas ele está aqui principalmente porque ele tem sido um estudioso das transformações porque passa essa nossa belíssima escola que é a Terra nós estamos aí em fechamento de alguns a gente está com um minuto e meio só para o intervalo Zanarotti mas para a gente começar nós estamos em período de fechamento de grandes ciclos ou não? eu acho que o grande ciclo começa com a caminhada nós estamos numa abertura espiritual muito grande nós temos que agora no nosso ato na nossa vida plugar na espiritualidade infelizmente a religião ficou meio deturpada a espiritualidade tem um pouco de abrangência e quando a espiritualidade aqui o Ramatiz nos ensina o seguinte você tem conhecimento e você tem a sabedoria o conhecimento através do estudo na tua escola naquilo que você soma a sabedoria você compartilhar aquilo que você sabe com os outros sem imposição e respeitando as opiniões contrárias é muito importante eu aprendi isso muito com o Ramatiz eu aprendi muito a tolerância que a gente tem que ter e a tolerância com você mesmo através do budismo o budismo foi uma escola muito preciosa para mim eu acho que foi eu não sei dizem que eu fui monge budista na vida passada você tem um jeitão assim eu não sei porém saber mas gente a gente está vou deixar agora efetivamente vamos estar abordando esse aspecto da transição do início do ano mas nós vamos para o intervalo e já já eu volto com José Carlos Sananotti da Fraternidade Espírita Ramatiz Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se assim você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do espiritismo pela internet literatura rádio e televisão outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38 uma vez sócio você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas mensagens poesias notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais além é cláter valer a mensagem do espírito Emmanuel o evangelho segundo o espiritismo para infância e juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo para infância e juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora um bom presente para seus filhos amigos e amiguinhos a maior caridade que se pode fazer ao espiritismo é a sua divulgação torne-se um colaborador para a difusão do espiritismo associe-se ao clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800-121-838 ou através do site www.radioboanova.com.br em 1861 Kardec lança o livro dos médiums um editorial que aborda com profundidade o exercício mediúnico considerado ferramenta fundamental para a prática e estudo da mediunidade adquire este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do espiritismo será possível encontrar a cara metade? Estaria só uma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas Almas Gêmeas Online adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada A rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida Mensagens assim não são tão fáceis de achar mas encontrar a Boa Nova é muito fácil Nossa programação é transmitida 24 horas por dia não só no Brasil mas no mundo Acesse www.radioboanova.com.br Entre na sintonia da Boa Nova Entre na sintonia da Boa Nova Estamos conversando sobre o início e as transformações do planeta a partir desse 2007 com José Carlos Zanarotti Zanarotti O que está acontecendo com o planeta? Como você disse no bloco anterior eu te fiz uma pergunta e o ouvinte pode o telespectador pode ter achado que você tenha saído pela tangente Se eu entendi aqui você não nega as transformações mas diz que elas serão talvez de uma magnitude muito grande que mais do que nunca é importante uma atitude interior de tranquilidade e serenidade perante a agitação externa? Olha o estouro da boiada já está é necessário a transformação interior a transformação porque olha hoje no dia 15 aliás 18 de dezembro do ano passado os jornais noticiários que o verão começou há 30 dias anteriores quando efetivamente começou começou no dia 21 de dezembro então está tendo uma mudança porque a Terra está verticalizando nós temos informações isso tirando dos jornais essa verticalização é pelo próprio Ramatiz pelo próprio Ramatiz o Ramatiz ele tem uma obra magnífica que é a mensagem do astral que ele aborda discute esmiúça como que é a mudança daquilo que Jesus disse aquilo que a doutrina espírita os espíritos nos alertam e a transformação que está no mundo externo tem que ser uma consequência da transformação interior nós temos aqui o ar polar se eu estou entendendo o que você está falando para aqueles que estão antenados nessa questão do espírito na sua própria renovação reformulação isso não é nenhuma novidade não é novidade e mais do que nunca sempre será um teste para o próprio conhecimento não há dúvida nenhuma porque não pode desconhecer porque está no apocalipse nós temos várias obras dadas pelo plano espiritual de espírito do plano espiritual de espírito idôneo dizendo as transformações agora isso é afetar o exterior a gente sabe que o exterior tem o fator cósmico que nós não podemos mudar mas tem muita coisa que nós podemos mudar Jeter em menos de 200 anos há 200 anos atrás começou a destruição do nosso habitat e cada vez está acelerado isso então nós temos que tomar uma partida cientistas sérios hoje em dia aquele que principalmente formulou aquela proposta de ver a terra como um organismo que já é uma visão é uma visão oriental dos hinduístas que a terra como um organismo já dão isso como uma medida assim em algumas áreas do planeta já um processo irreversível porque para a natureza se reconstruir ali é um negócio complicado é eu ramatizo isso o seguinte na caso da verticalização do eixo que isso já é ciência e que se não me engano está no apocalipse que o novo céu nova terra se surgirá essa última catástrofe que houve ali na Ásia o planeta ficou mais arredondado aliás você telespectador lá nos corredores lá da Boa Nova o Zanarotti me passa uma informação da NASA dizendo que aquela tsunami do ano retrasado promoveu aí algumas alterações sérias alterações sérias quer dizer o tempo em microsegundos encurtou o dia houve um deslocamento do Polo Norte tem mais uma mudança que eu não me lembro agora mas para vocês verem bom mas deslocou o que microsegundo é só que na terra é o seguinte eu lembro aqui de um quadro que o João Tomás fazia lá que era assim pequenos descuidos grandes confusões é verdade então é isso algumas coisinhas pequenas tem um quer ver uma coisa interessante eu acho que essa catástrofe que houve na Ásia o ar polar muda de local e altera as estações do sul o estudo mostra que a massa originada fora da região do habitual da Antártica provocou no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul o verão mais frio e o inverno mais quente nos últimos 30 anos e a gente tem sentido isso? tem sentido tem sentido né e outra coisa interessante o aquecimento de 2 graus vai mudar a configuração do planeta isso são nos jornais o aumento da temperatura oceânica fortalece o ciclone agora isso que aconteceu lá na na Ásia uma informação da NASA que o o planeta é o mais arredondado isso ele é arredondado é mais arredondado e o eixo magnético mudou o Ramatiz diz também que nessa nova terra que os polos existem vegetações e que é a morada que está em cima de gelo que estaria seria para quem ficar depois da grande catástrofe e ter o suprimento hoje nós sabemos aqui olha uma ilha cada vez menos gelada que a Groenlândia que já estão criando gado já estão criando gado estão criando gado olha a terra do gelo está criando gado e com certeza uma terra bem assim virgem virgem pura do ponto de vista da contaminação e uma coisa maior é que nós estamos agravando e nós sabemos pelas informações do plano espiritual né e que muita coisa poderia mudar se fôssemos melhor porque nós estamos falando a parte física e a parte mental e a magia mental que se produz porque a pessoa quando está consciente ele tem que ser vigilante quando você tem conhecimento da espiritualidade que você não duvida nada né você tem que mudar o seu padrão mental o seu padrão de conduta é eu a mente tem sido descobrida com certeza esse ano 2007 teremos grandes avanços grandes avanços e cada vez mais a ciência percebendo a importância da mente e como ela movimenta as coisas é verdade agora agora isto já não é catastrofismo agora Jeter nós já discutimos você não está alardeando a população eu acho que nós não estamos alardeando porque nós pegamos corte de jordais é você usou a palavra catástrofe e seria catastrofismo se a gente estivesse jogando ideias aqui mas o que o Zananot está trazendo é a verificação científica e outra coisa isto há oito anos já começou a transformação uma onda magnética choca com a atmosfera né a radiação pode ter sido eliminada poderia ter sido eliminada a vida na terra o desaparecimento dos non-salvos a ciência está chegando a essa conclusão agora a gente tem que alertar porque isso nós não podemos fazer que nem o avestruz e mergulhar a cabeça debaixo da terra aliás esse aspecto aí que é muito interessante a gente está no começo do ano aqui e optando por um programa de transformações como todos fazem mas a gente não vai ficar fazendo prognósticos aqui não a gente está falando de ciência e está falando de algo que nós precisamos estar alertas eu vou fazer o seguinte eu vou para o intervalo até para não quebrar a sequência das ideias e eu volto já já com o Zanarotti porque é muito importante que a cada vez mais a cada ano e a coisa tem sido bastante intensa nós tenhamos uma atitude de serenidade adequada nós vamos falar sobre essa situação porque você pode muitas vezes estar tão distraído mas algumas regiões do planeta como disse o Zanarotti estão vivendo o apocalipse e precisam da nossa ajuda e muitas catástrofes já estão devidamente anunciadas e agendadas pela ciência humana e vai exigir da humanidade uma pronta ação para ajudar essas pessoas então e essa ajuda não é só material o planeta precisa melhorar a sua psicosfera para facilitar a ação da espiritualidade Zanarotti vai falar sobre isso no próximo bloco meu nome é Delma eu trabalho aqui no clube Amigos da Boa Nova há três anos e durante esse tempo nós recebemos muitas ligações de pessoas necessitando de ajuda o que mais me marcou foi uma pessoa que estava muito deprimida infeliz desempregada então ela começou a preparar o veneno colocou um copo de água em cima da mesa e ela ouviu alguém bater na porta aí ela ela falou não vou atender a pessoa tornou a bater na porta ela desistiu eu vou lá vou despachar logo essa pessoa para tomar logo o veneno e quando ela estava chegando perto da porta a pessoa colocou um panfleto embaixo da porta era o panfleto da Rádio Boa Nova quando ela viu que era uma programação espírita ela ficou chocada nesse momento ela tirou toda essa ideia da cabeça a maior caridade que se pode fazer ao espiritismo é a sua divulgação torne-se um colaborador para a difusão do espiritismo associe-se amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br 50 anos depois se passa no século 2 e conta a história de um ex-senador romano que reencarna como escravo para aprender a sublime lição da humildade esse é mais um livro psicografado por Chico Xavier ditado pelo espírito Emmanuel solicite seu exemplar escrevendo para vendas arroba febrasil .org .br o pessoal quem está falando é o Marcos você é empresário você é pessoa física você é profissional liberal venha conhecer as obras da Casa André Luiz faça como eu participe dessa jogada Mercatudo Casas André Luiz um lugar onde sua compra é antes de tudo um ato de amor cuidar gratuitamente de mais de 1400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos assim as Casas André Luiz conta com você sabe aquele imóvel que você vai trocar aquela televisão que foi substituída ou mesmo aquela roupa que não te serve mais pois é doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz você nos ajuda a manter essa obra de amor ligue para 0800 773 4066 e agende são lojas Mercatudo uma loja que ajuda a manter mais de 1400 seres especiais vem aí relações familiares enganos e acertos o mais novo livro de José Medrado e Eurípides Reis uma obra que aponta caminhos para a paz familiar reserve o seu agora na pré-venda a preços e condições especiais eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando transmitindo mensagens orientando e exigindo o fundamento básico da doutrina espírita que é a promoção do ser humano eu estou muito feliz de estar aqui que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno sempre estamos conversando com José Carlos Zanarotti início do ano 2007 sobre as transformações e temos falado efetivamente sobre o que nos espera no bloco anterior ele usou a palavra catástrofe lembrando que como espiritualistas conscientes Zanarotti vamos assim partir por um raciocínio lógico bom Zanarotti e o Geta estão falando em catástrofe que de pior podia acontecer bom a gente e toda a família desaparecer o que que desapareceria corpos físicos espírito é indestrutível ele é imortal e muitos já viveram essa catástrofe terremotos tsunamis estão acontecendo o que nós devemos aprender com tudo isso Zanarotti como entender esse momento de transformação e aproveitá-lo olha eu acho que a grande catástrofe é você viver na negatividade a grande catástrofe porque você tem o conhecimento espiritual e você fica perdendo tempo de versões eu acho que a grande catástrofe é você ficar viver marginalizado porque alheio essa oportunidade essa grande transformação não é na parte exterior do ser a grande transformação da parte interior é um grande chamamento a todos nós a todos nós se você mudar a frequência olha se nós analisarmos a sociedade a vida há 100 anos atrás houve uma melhora né e você não tinha liberdade a sociedade era diferente mas você tocou no ponto importante essa transformação que está vindo aí que a gente está vendo só a destruição a destruição nada se destrói no mundo né é uma transformação e é para melhor é o mundo não vai acabar agora como é que a gente se escolhe para estar nesse mundo melhor olha aí o seguinte a própria doutrina espírita nos ensina né como diz o Ramatiz o sábio né Kardec definiu os postulados para uma vida melhor a doutrina espírita é apenas é o molde de uma sociedade melhor mas essa sociedade melhor ela começará quando você também for melhor porque eu acho que não tem sentido Jeter você com tudo esse conhecimento você não trabalha o teu interior sim eu tenho interessante eu costumo é tem uma figura bonita no evangelho isso é dar pérola aos porcos mas às vezes o caso aquela passagem do filho pródigo né mas você tem que comer a lavagem dos porcos você tem que disputar a comida dos porcos para você tomar consciência às vezes é necessário é necessário então veja só qual a receita para sair de toda essa essa transformação é você ser o melhor e aplicar não, sair não dá para sair não, não dá passar por ela passar por ela não ser contaminado eu tenho um filme do passado né perdidos no espaço acho que é do teu tempo de muita gente é de muita gente eu me lembro de uma passagem que é lá o Schmidt né que chuta o robô chama ele de lata velha imprestável e o robô diz o seguinte não foi programado para receber sua ofensa não tem registro Deus nos criou não é para guardar esse lixo tóxico nós armamos dentro de nós uma verdadeira bomba só que você vai ter que desativar pelo conhecimento que você recebeu da espiritualidade não importa a sua denominação não importa a sua tradição né então eu acho que é a hora de nós nos unirmos pelo que somou o Ramatiz diz bem claro as grandes religiões falam a mesma coisa se respeite e quando você se respeite e que você sabe que você é um instrumento você não vai agredir ninguém a nossa colocação do André Luiz do Ramatiz que eu adoro que religião não é fim é o meio é o caminho é o caminho é o meio e tem uma coisa também né quando e tem uma coisa interessante um mestre espiritual estava adentrando numa pequena cidade e essa cidade só tinha uma rua principal e era cheia de curva e na entrada existia um pedreiro fazendo um muro e ele estava xingando blasfemando fazendo muro de qualquer jeito aí o mestre pergunta o que está fazendo vocês não sabem eu estou fazendo um maldito muro para ver um maldito salário ele não falou nada depois de umas duas curvas tinha um outro pedreiro fazendo muro só que esse estava cantando alegre colocando direitinho o muro aí o mestre pergunta o que está fazendo não está vendo eu estou construindo uma catedral para que todos aqueles sedentos de fome do conhecimento possa ter um lugar para brigar eu amo a vida e eu quero deixar essa obra a minha marca porque Deus me deu essa oportunidade de poder servir agora Geto eu pergunto o que está fazendo um maldito muro para receber um maldito salário ou uma catedral essa é a proposta da vida essa é a proposta da vida então como nós podemos eliminar esses aborrecimentos melhorar sua conduta melhorar o interior e onde tiver a oportunidade de fazer a vida florescer ajudar as ações em torno da ecologia devemos valorizar agora nós podemos fazer muita coisa viu tem um livro que diz 50 pequenas coisas que você pode fazer para melhorar o planeta é distribuído em uma dessas organizações de defesa do meio ambiente o que? não expediçando água não jogando lixo evitando a embalagem reciclada não poluindo muita coisa você pode fazer e isso pode amenizar um pouco aquilo que vem do exterior e a própria ciência desse astro que nos visita a cada 6666 anos a ciência logou e que diz que o SS433 e que essa transformação da terra dessa limpeza que vai dessa energia saturada para ser a morada do espírito do terceiro milênio mas eu aparentemente eu tive uma catástrofe no início da minha vida e eu venci hoje Géter eu sou um cara feliz embora eu tenha 70 anos não considero velho que é isso não eu não me considero velho você não é mesmo olha gente os anaróticos vocês estão vendo essa alegria esse brilho no olhar olha eu conheço e para mim ele nunca mudou ele foi assim Zanahoti você falou aí e tem sido muitas as referências nós estamos a um minuto do final você situa aí um planeta que há muitas referências sobre ele vários nomes ficam tanto quanto atemorizadas como você mesmo disse não há porquê tudo se relaciona no universo efetivamente nós espíritos teremos sempre moradas adequadas todas as nossas necessidades de aprendizado quer dizer que a ciência já detectou este famoso planeta essa famosa referência em algumas culturas espiritualistas já está muitas tradições já vem nos alertando e a receita então para não só atravessar 2007 mas toda e qualquer surpresa que ele possa nos trazer diante dos ciclos da natureza é o evangelho é o evangelho é você ser sempre melhor do que foi ontem e você fazer um diagnóstico amigo telespectador você que está nos assistindo 2010 que numerologicamente 7 e 2 é 9 9 é o símbolo de Deus é o símbolo da espiritualidade é o momento da posição da tua transformação cuidado com aquilo que você joga no espaço eu tenho um minutinho para contar uma história 30 segundos 30 segundos aí o mestre um discípulo chega para o mestre e diz o seguinte mestre o que eu faço da minha negatividade que eu fiz até agora porque eu estou com você há 10 anos e eu aprendi muito na escola da vida o que eu faço ele falou é fácil você pega um travesseiro de pena bem socado vai no topo da montanha abre o travesseiro e deixa espalhar para o vento aí você vai a cata de todas as penas que saíram essa é a colheita do nosso karma quando você pegar a última você cumpriu o teu karma e é muito importante agendiar o que sai da nossa mente tá aí a grande proposta né vamos é é porque trouxe o Zanarotti porque tem essa proposta de transformação vamos efetivamente colaborar melhorando a nossa vibração além de tudo a nossa ação feliz 2007 e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto